Fernando, então, na degustação da confraria dos sommeliers de champanhe, saiu o vencedor, Angel Dust, me fala um pouquinho. Saiu o Angel Dust, Extra Dry, a importadora que traz ele é a SP Gourmet, acho que de, não sei quanto nós estamos, mas acho que foi a maioria dos votos aí foi para o vencedor, ganhando inclusive de uma amostra que foi a milésime, 2000, da vinha. Então, um espumante Extra Dry, bem seco mesmo, uma boa acidez, tem uma complexidade interessante. Na minha opinião, a Eliana comentou que sentiu um pouco de azeitonas nele, eu senti um pouquinho de avelã também, além do pão com torrada que o nosso amigo falou. Então, um espumante bem complexo, um champanhe bem complexo, 12.5, graduação alcoólica dele. Maravilha, parabéns, obrigado então, hein? E uma harmonização, Fernando, o que você recomenda para um champanhe dessa categoria? Olha, com esse champanhe aqui, acho que pelo fato dele ser bem seco, ter uma boa acidez, talvez um canapé, um brioche com salmão defumado, um sour cream, ficaria bem interessante o contraste dessa acidez com essa secura, essa boa acidez também do champanhe harmonizando aí por semelhança, os dois pratos, o champanhe e o prato com boa acidez, acho que ficaria interessante. Tá ótimo, obrigado. Obrigado.